Faço música na semana. É a sexta, não é isso? Beleza, eu sou Deus, eu faço nos dias da semana. Nos dias da semana. Porque no final de semana a gente não foria, né? Beleza? Não tem como a gente se entregar e não avisar. Mas eu faço música na semana. Na segunda estou cansado, na terça o bebê me chama. Na quarta trabalho muito, na quinta o corpo reclama. Sexta e santa eu faço show e domingo é só banca. Sexta e santa eu saio na casa. Na terça o bebê me chama. Na quarta eu faço churrasco. Sexta e santa eu faço churrasco. Sexta e santa eu faço churrasco. E domingo é só banca. Sexta e santa eu faço churrasco. Sexta e santa eu faço churrasco. Na quarta eu faço churrasco. Na quarta eu faço churrasco. Sexta e santa eu faço churrasco. E domingo é assim no defendant. Mas eu faço churrasco. Sexta e santa eu faço churrasco. Eu faço churrasco. E domingo é só banca. Sexta e santa eu faço churrasco. E domingo é só banca. Segundo eu faço churrasco. Na segunda eu compro a tela, na terça eu peço o tamanho Na quarta eu ganho dinheiro, na quinta é ponto de ganho Sexta e sábado eu junto o canto e domingo eu rendo o remanho Na segunda é tudo estranho, na terça também me apaga Na quarta eu sonho com mãe, quinta ouço sua fala Sexta e sábado eu penso nela e domingo eu vou te ensinar Segunda eu me passava, na terça me poteveu Na quarta eu levo a massa, quinta eu vi um pateu Sexta e sábado eu rendo o pão e domingo eu gajo o miã Segunda eu chamo o pedreiro, na terça eu faço a construção Quarta eu convido o vicar, quinta é minha profissão Sexta e sábado eu peço o mundo e domingo eu peço o perdão Sexta e sábado eu peço o canto e domingo eu晚上 E domingo eu furo a massa Sexta e sábado eu coloco o impedimento eu morro Sexta e sábado eu peço a canto e domingo eu furo a carna Sexta e sábado eu peço o canto e domingo eu furo a cura Segundo quem me destaca, desse estou desenfadado Na guarda eu ajeito armado, ainda eu tendo viajado Você me sabe, é quanto eu ia dormir, eu volto dançado O meu corpo está na cidade e o meu espírito no sertão da igreja O meu corpo está na cidade e o meu espírito no sertão da igreja No sertão eu fui criado, passei um canto na roça Coloquei um burrinho na roça, sem burrar o meu ligado A capital do estado é a minha tentação E pra regressar pra meu chão, estou morto de vontade O meu corpo está na cidade e o meu espírito no sertão da igreja Não é esse o meu desejo, mas eu sou um ser humano O meu corpo está na terra e o meu espírito no sertão da igreja E o meu corpo está na cidade e o meu espírito no sertão da igreja E o meu corpo está na terra e o meu espírito no sertão da igreja E o meu corpo está na terra e o meu espírito no sertão da igreja Melhorei de condição, só mudei de posição, mas tenho a mesma brinca, meu corpo está na cidade, meu espírito nos regras. Hoje eu moro em Capitão, e não acho isso ruim, mas um pedaço mesmo, e mora na zona do mar, acho uma cidade ilegal, mas lá dá satisfação, e isso não é ilusão, é uma realidade, meu corpo está na cidade, meu espírito nos regras. Adoro o sertão querido, amo a cidade também, e aos dois eu quero ver, e no sertão eu fui nascido. Aqui eu sou conhecido pela minha provisão, e assim o meu coração se divide na metade, eu vou conquistar na cidade, meu espírito nos regras. A toda hora eu crescendo, eu me quebro e me restauro, estou com um minotau perdido em seu labirinto. A cidade é um recinto, do valor eu tenho paixão, mas meu querido torrão, faz eu dizer um saudade, meu corpo está na cidade, meu espírito nos regras. O meu espírito vagueia, depois que eu pego no sono, na casa que vai, pois vamos, é por lá que ele fazia. Sonho vendo a lua cheia, brigando na amplidão, e no sonho a lembrança vão, a brinda realidade, meu corpo está na cidade, meu espírito nos regras. Um abraço que vai para São Silva. Meu ser está em perigo, eu partilho no Ceará, deixei a metade lá e trouxe a outra comigo. Na cidade fiz abrigo, mas não foi por opção, por isso eu tenho razão de dizer sem veredade. Meu corpo está na cidade e meu espírito nos regras. Vamos trabalhar com uma sueta, tem uma sueta, tem uma sueta, você tem um novembro sacado. E já, há uma moça em perda de tempo, vamos para o bote em 10. Você só trabalha comigo em festival, quem é repetista como eu. Só trabalha comigo em festival, quem é repetista como eu. Seu poeta requer sabedoria e o povo não faz um bom trabalho, é por isso que o tal do quebra-galho eu não quero na minha companhia. Cantador que arrota filosofia, sem falar nas derrotas que sofreu. E cantador que só vive no pneu, eu mantenho bem longe do meu quintal. Só trabalha comigo em festival, quem é bom repetista como eu. Essa pêpa passou nos samurais, século X do Fundinho do Japão, E Geste Lê foi um grande campeão Se falando das artes faciais Geste Lê foi bom na fé demais Mas não pôde afingir o número seu E aos 32 anos só disseu Em Hong Kong Corrutivo cerebral E só trabalha com o motivo No meio do festival Quem for repetir o seu corrente Veste Vasco parece até animais Como um ato de um bom nivelamento Os dois Vasco precisam de carinho Para os versos não serem desiguais Uma carne que tem dois passuais Cada um obedece a quem encheu E se a carne está firme e não perdeu É sinal que o peso está igual Só trabalha comigo em festival Quem é com rependência Então pode... Tem que ter consciência do que diz Respeitar a plateia e o colega Fazer juíza viola de carreta E não vai ao saber bem que anda feliz No sertão, na história do país Sobre a vida de graça ou de bombeiro E não criticar comissão porque perdeu De perder meu colega e ser normal E só trabalha comigo em festival Se for repetir o seu corrente E não vai ao saber Um abraço para os coelhos Para os coelhos, 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 beleza? Numa viagem que eu fiz Que senti desde a saizão E aconteceu uma cena De doer no coração E o caminhão da primeira Valou em uma ladeira Desceu, não quis mais pegar Parado, eu fiquei em pânico Esperando algo mecânico Que viesse me ajudar Fiquei na beira da estrada Sentado ao lado da cruz Pedi com todas as forças Ajudar o bom Jesus Naquele encostou Um carro, um carro, um chique Foi de barro e me perguntou O rapaz O que houve, cidadão? Eu disse, meu caminhão Parou em uma ladeira E não quer que eu me perguntou O rapaz O rapaz Sujo de graxa Alto dos olhos Azul Era o chique Era o chique Uma camisa Sem mangas Pé e descalço E braços Dois Entrou no meu caminhão No chão No chão No chão O cheiro de mão E disse, eu vou dar um jeito Fiquei olhando de fora Em minutos e meia hora Ele virou o defeito Eita Deputado Nérica Renan Quando o técnico me disse Está pronto o seu caminhão Agora pode ir embora Cumprir sua obrigação Perguntei quanto lhe devo Ele disse Não me atrevo Cobrado Senhor Um X Mas vou vir ao Senhor Pra me fazer um favor Em trocar do que Ele fiz Se me der essa estrada em frente Antes de entrar na cidade Virar-se a tua direita Tenho uma propriedade Tenho uma casa pequena Tenho uma mulher morena E uma criança beijada A mulher é a mãe dela Faço o que puder por ela Que pra mim não deve estar Me despedir do rapaz De sair do meu caminhão Roda de uma estrada boa E festa não tem atenção Quando avistei a cidade E logo a propriedade Já nunca zero esquisito A mulher como se fosse uma herança A mulher e a criança Passei como o rapaz tinha dito Parei o meu caminhão E falei pra mulher bom dia Ela me olhando da cidade Compartar aí galera Veste de vão em Itapevi Eu disse foi um mecânico Que no momento de um pânico Me tirou do sofrimento E guardo por me parar Pediu pra eu entregar A senhora é o pagamento Vi uma fotografia Em um cordão pendurada Falei pra mulher Foi esse homem que eu vi na estrada Ela disse é impossível Num acidente terrível Esse homem faleceu Bate-se mil e cinco anos Hoje completou três anos Que meu esposo morreu É o pai desta criança Que nasceu deficiente Ele sofrido até hoje Mas vai ser da quem pra frente E a dor continua mesmo Mas despegou de um abismo Com jimbo e pedre em jirinha Morreu no mesmo momento Ficamos no seu primeiro E ele foi pra tumba fria Dei um dinheiro pras ruas e quatro feiras ou mais Daquele caseiro e triste Saí sem olhar pra trás Valeu, BH Ficamos um contrário Sentindo uma promoção Porque aquela afeição Não saía do sentido E só resolvi meu problema Quando estribui o coelho do mecânico falecido E só resolvi meu problema Quando estribui o coelho do mecânico falecido